O dado mais importante que separa o ser humano de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. O dado mais importante que separa o ser humano de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Só através do conhecimento o homem é livre. E em sendo livre, ele pode aspirar a uma condição melhor de vida para ele e todos os seus semelhantes. Eu só consigo entender uma sociedade na qual o conhecimento seja a razão de ser precípua que o governo dá para a formação do cidadão. A minha mensagem é positiva, é de que o homem tem que saber, conhecer. Em conhecendo, ele é livre. Muito obrigado a todos meus amigos. E meu nome é Neves. É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu, muito bonito, para ganhar votos, muito bonito. Veja bem, eu passei a vida toda estudando, desde oito anos de idade, tem sete ou seis. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria e movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria e movimento. Que é matéria e movimento eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um ato. É a ignorância brutal do ser humano que faz o que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixa bem claro. Bem claro para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso. Já diversas vezes em alguns programas pergunto assim. O senhor pinta uma sociedade de anjos. Eu nunca disse isso. Eu pinto. Quer dizer, eu proponho uma sociedade. Veja bem. Em que a educação faça com que o demônio que existe em cada um de nós seja acorrentado lá no fundo, no cerne do indivíduo. E o anjo que existe em cada um de nós também venha à tona. É isso que eu proponho. Uma educação em que aquilo que há de bom no indivíduo possa vir à tona. E não uma sociedade como a nossa, em que tudo que há de bom é empurrado lá pra baixo. Em que só se cultiva o que não presta. Em que a tônica hoje leva a vantagem de qualquer maneira em tudo. É essa a tese. A maioria das pessoas quer o bem do país, meu jovem. O modelo que há está é que não deixa que elas se aproximem. Converse com qualquer pessoa de bem e pergunte se ela está satisfeita com tudo que há está. Pergunte se um homem de bem está satisfeito que numa cidade do interior um vereador ganhe dez vezes o que o juiz ganha. Que passou a vida toda estudando. Ninguém está satisfeito com isso. Porque eu pergunto agora, por que no Congresso Nacional, isso é uma ideia apenas, inclusive não é só minha. Por que, ouçam a ideia, só a ideia, por que os congressistas não poderiam ir lá uma semana apenas por mês? Ou uma vez por semana, uma vez por semana, ganharem apenas algo simbólico, continuarem nos seus empregos. Aí alguém vai dizer assim, mas e as reuniões? Nas reuniões do plenário está vazio sempre. Eles nunca estão lá. Estão cuidando dos seus interesses. Por que não irem lá, quando é necessário, continuarem ganhando e terem uma vida como cidadãos normais? Por que desfrutar de tanta... Por que ter um carro oficial, por isso eu não me candidatei? Eu não quis pertencer o modelo. Não ia me aproveitar da tão decantilidade de popularidade para ser deputado e estufar meu peito e ter um motorista particular, funcionado. E ter tudo à mão, tudo falado. Enquanto o cidadão não tenha nada. Eu discordo disso, está entendendo? Não pense que a população, a população está apenas anestesiada, só isso. Mas ela está atenta ao chamado. E há um chamado profundo, qualquer indivíduo atende. É essa a minha tese. E a história de dizer que o jovem é mal informado? O jovem tem uma coisa, que é vontade. O jovem só tem futuro. Enquanto a pessoa mais velha só tem passado. Entende? Entendeu? Então eu estou plenamente de acordo com isso. É possível fazer com que indivíduos de bem se aproximem. É possível fazer com que o processo passe a ser uma coisa limpa, como devia ser e como é em outros países. Uma coisa bonita. Que faça com que o cidadão tenha orgulho e dizia, eu sou brasileiro. Entendeu? Bem a mensagem. Eu acredito nisso. E se eu não morrer, eu vou ter, não, que... Se Deus quiser, eu elegerei pelo menos um deputado. Vou ter três minutos. Aí eu passarei como um trator em cima de quem é mentiroso, de quem é hipócrita. Porque se algum de vocês perguntar o que eu não sei, eu direi, não sei. Claramente. Claramente. Se perguntar o que eu não sei, com maior sinceridade. Eu vou estudar a palavra. Agora a diferença é que eu vou estudar e aprendo. Não sou burro. A diferença é essa. Meus amigos, eu tenho uma mensagem que não é nova. Eu escrevi em 89. Mas ela é atual. Quando sentados os fundadores do Pruna, naquela época, nos reuníamos pensando no que dizer. Nós escrevemos alguma coisa. Não vou falar mais da riqueza do país. Do potencial que nos fará, com certeza, a maior potência do planeta. Não para esmagar ninguém. Mas para exigir que nos respeitem. Que parem de tratar-nos como escravos. Não mais falarei. Isso já foi dito aqui. Não mais vou falar sobre a Amazônia. Não mais vou falar sobre a riqueza mineral. A minha mensagem é para o homem. É para o cidadão pleno. Que tem dentro de si. No cerne. No âmago. Na região mais recúndita. Mais abscunça do seu ser. A vontade de acertar. Vontade que existe no fundo de cada um de nós. Até no fundo do cárcere. A minha mensagem é para o homem. Independentemente da sua raça. Da sua classe. Da sua religião. A minha mensagem é uma mensagem desse vício. De amor à pátria. Na verdade. Uma avalanche de consequências. Vem há séculos. Se derramando sobre a sociedade brasileira. Cresce o valor da iniquidade. Estiola-se o valor do trabalho produtivo. Vive-se uma época de desesperança. Que necessita com urgência. De um exemplo. Vívido. Que possa reacender nas pessoas. A chama da cidadania. Do civismo. E da confiança na matéria. Já é tempo que surja. Uma política voltada. Realmente para a sociedade. E não dela desligada. Lutando os políticos entre si. Numa ultrajante troca de favores. Que visa. Sempre e exclusivamente. A destruição dos sonhos. De uma sociedade livre. Que pretende caminhar para o futuro. Nós vamos criar. E vamos com certeza fazer. Nós todos juntos. Vamos criar. A era da convicção. A era da verdade. A era da decência. A era da dignidade. A era da confiança. A era do respeito. A era da ciência. A era da inteligência. A era do preparo. A era do entusiasmo. Muito obrigado, senhores. Viva o Brasil. Viva o Brasil. Por hoje, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para continuar recebendo conteúdos como esse. Meu muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O próximo vídeo. Amém.